E agora você confere a agenda de hoje dos outros nove candidatos que não participaram do debate. Antônio Neto, do PCB, participa de uma conversa virtual às duas horas da tarde. Cristiano Cunha, do Partido Verde, se reúne com costureiras às sete horas da noite. Doutora Cristina Lopes, do PL, visitou o Mercado de Campinas pela manhã. Gustavo Geyer, do Democrata Cristã, participa de encontro com apoiadores às duas horas da tarde. Manu Jacob, do PSOL, concedeu entrevista para veículos de comunicação. Major Araújo, do PSL, participa de carreata nos setores Universitário, Vila Nova e Goiânia II, a partir das quatro horas da tarde. Samuel Almeida, do PROS, participa às sete da noite do lançamento de campanha de candidata à vereadora na internet. Tales Barreto, do PSDB, faz caminhada no setor Santa Rita às quatro horas da tarde. Vinícius Gomes, da Paixão, do PCO, não divulgou a agenda. Música Música